Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês, mais um tour para vocês meninas. E hoje é na loja da C&A, meninas. Eu espero que vocês gostem de mais esse tour que eu fiz aí para vocês na loja da C&A, porque sempre que eu vou lá que eu encontro alguma novidade, eu corro aqui e trago para vocês. Então eu espero que vocês gostem de mais esse tour, tá bom meninas? Fique com Deus, que Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês e não tenha medo, tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode todas as coisas e Ele quer cuidar de você, Ele quer te abençoar. Fique com Deus menina, que Jesus continue abençoando cada uma de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau meninas, tchau! 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 Tchau!